Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no Ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Tiago Pavinato diz que não vai mais medir palavras e detona ministro da Alexandre de Moraes. Falar o que o povo entende, da maneira que o povo entende, para que o povo possa entender. Que o ministro Alexandre de Moraes é um fascista. Que o ministro Alexandre de Moraes é um criminoso protegido pelo status de ministro. Que faz o que faz porque acredita na impunidade. E faz o que faz porque tem certeza que está acima da lei. Como é que se prende preventivamente alguém sem a prova da materialidade e da conduta do preso? Como é que se condena alguém a penas maiores, as penas que se aplicam a assassinos, a narcotraficantes, a pedófilos? Seria a prova concreta da conduta daquele que é condenado. Como é que o país se deixa levar por argumentos juridicamente toscos? Como é que se aceita o corpo de um homem na mesa de um ministro? Ah, porque os atos antidemocráticos defecaram na mesa, quebraram a mesa. O que é mais antidemocrático? Quebraram uma mesa ou deixar um defunto na mesa? Um assassinado na mesa? Uma vítima sem alma? Fria? Dura? A qual não se deu sequer? A razão do motivo da morte no atestado de óbito? O que é mais antidemocrático? Quebraram uma cadeira do STF? Ou um ministro do STF se sentar diante de um cadáver e tomar cafezinho em cima dela? Não existe crime multitudinário numa democracia. Falar em prisão preventiva, falar em condenação, sem a comprovação da ação direta do condenado ou do preso, é característica de regime totalitário, cujos exemplos do século XX são fascismo e nazismo da Itália e nazismo da Alemanha. Não dá pra falar que a culpa é de todos porque ali está. Não dá, não pode. É errado. Ah, Pavinato, você é o dono da razão? Não, não sou o dono da razão. Mas eu estou mais perto dela porque eu estudo mais. E estudar é muito democrático. Você também pode estudar. Ah, mas eu tenho preguiça, então não enche o meu saco. O que eu estou dizendo aqui é O que eu estou dizendo aqui é O que a gente está assistindo com as condenações do 8 de janeiro? O que nós estamos assistindo com as prisões preventivas do 8 de janeiro? São episódios compatíveis à Itália fascista e à Alemanha nazista. Quem diz isso sou eu, Pavinato, não. Quem diz isso é a maior pensadora dos direitos humanos É a maior pensadora da democracia moderna. Quem diz isso é Anna Arendt. Judia sobrevivente ao nazismo. O que diz Anna Arendt? Vou abrir aspas De um trecho De um texto Que eu traduzi porque não foi publicado no Brasil Mas é um trecho E eu faço a citação De onde está este texto no meu Twitter No meu web E eu vou ler a tradução que eu mesmo fiz para você Então a maior autoridade filosófica em fascismo e nazismo Na modernidade nos diz Aspas 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 Se o julgamento A faculdade de pensar o particular Não tem nada em que se basear A não ser outros particulares A partir dos quais o geral deve ser encontrado Faltam-lhe Todos os padrões ou critérios pelos quais julgar O padrão Não pode ser emprestado da experiência E não pode derivar de coisas externas Eu não posso julgar um particular Em razão de outro particular Para determinar A validade ou o valor Eu preciso De uma terceira comparação Alguma coisa relacionada Com os dois particulares E ao mesmo tempo Que seja distinta a esses dois particulares E isto tem alguma relevância Para todo um conjunto de problemas Que assombram o pensamento moderno Especialmente para o problema Entre teoria e prática Bem como Para todas as tentativas De chegar a uma teoria ética Parcialmente plausível Agora, senhores Tem um trecho mais interessante De Ana Arendt Que é o seguinte Numa carta que ela enviou A um jornal alemão Em dezembro de 1964 Aspo Onde todos são culpados Ninguém é O específico e o particular Perdem-se Na sopa do geral Quando um alemão escreve Quando um alemão escreve Que todos são culpados Pelas mazelas do nazismo Isso é muito preocupante Quando a gente fala Eu vou explicar aqui para vocês Que uma multidão agiu por uma autoria intelectual Isso é muito preocupante É isso que Ana Arendt quer dizer Porque isso significa Não foram os nossos pais Mas todas as pessoas que causaram Esse desastre Ela fala de áudio Porque eu tenho percebido Percebido aqui no Twitter Que não chama mais Twitter Que se chama X Uma reação Que eu não tenho visto Nos comentários Sobre a ação Que eu assinei Como representante Da família do Clezão Pedindo a condenação Do ministro Alexandre Moraes Eu tenho visto aqui no X E não em outras plataformas Uma reação que me preocupa E que me parece orquestrada Que me parece Engenhosamente Fabricada Afim De vulgarizar E diminuir A importância dessa ação Em primeiro lugar Eu queria falar Que hoje eu estava vendo Os comentários de ontem E o que mais me chamou A atenção Foi o comentário Do Josias de Souza O Josias de Souza Ele Fala algo muito infeliz Ele diz que a viúva E as filhas do Clezão Estão servindo de peteca Na mão do bolsonarismo Bom Tem duas partes Essa análise E a primeira é Se elas são bolsonaristas O problema é dela Da mesma maneira Que é de cada uma das filhas Da mesma maneira Que é problema de cada um Ser bolsonarista Ser lulista Ser cirista Ser seja lá o que for Então Cada um tem direito De ter o seu candidato Em segundo lugar Quando ele diz que Esta ação Que eu protocolei ontem Do Supremo Tribunal Federal Pedindo inclusive O afastamento Do ministro Alexandre Moraes Para que O Supremo pudesse julgar E ele não pode estar no Supremo Quando de ser julgado Ele dizer que Esta ação É um instrumento De petecagem Também é muito triste Porque No fundo O que ele pede Ele pede para que Uma viúva E duas filhas Aplaudam A morte de um pai Mas o que eu queria dizer Aqui Que é O que eu sinto Que a militância De esquerda Fabricou Para rebater Esta ação E o site Poder 360 Publicou uma íntegra Com os dados pessoais Das partes Ocultado Eu publiquei isso Para que vocês possam ler É uma peça De 65 páginas Muito bem fundamentada Então se Sabe Um 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 Empiastro Vier falar mal Eu peço que leia Primeiro Porque todas as críticas Que estão fazendo Estão ali rebatidas Mas o que me preocupa E é esse ponto Que eu queria chegar A militância de esquerda Está fabricando A seguinte notícia Eles estão requentando A negativa De um habeas corpus Feita pela defesa É O pedido de um habeas corpus Feito pela defesa Do Cresão Lá no ano passado No meio Em meados de 2023 E esse habeas corpus Foi negado Pelo ministro André Mendonça Deixa eu explicar Uma coisa Para vocês O ministro André Mendonça Negou o habeas corpus Do Cresão Negou Mas isso não tem Nada a ver Com a ação Contra o Alexandre de Moraes Por que? Em primeiro lugar Convém vocês saberem Mas assim A gente não sabe De nada O que é falar Sobre tudo É isso que acontece Muitas vezes Já dizia Olavo de Carvalho O André Mendonça Quando negou O habeas corpus Pedido pela defesa Do Cresão Ele lamentou O fato De ter que negar Porque existe Uma súmula Ou seja Existe Um entendimento Consolidado Pelo próprio O STF Que não se pode Conceder Habeas corpus Em prisão Determinada Por ministro Do STF Então O André Mendonça Ele negou O habeas corpus Não porque Ele quis manter O Cresão Preso Mas porque existe Uma regra Dentro do STF Sumulada Que não se pode Dar o habeas corpus Em caso de prisão Decretada Por ministro do STF Como essa prisão Foi decretada Por ministro do STF Ou Alexandre Moraes Só o Alexandre Moraes Poderia rever As condições Dessa prisão É por isso Que a ação É contra o Alexandre Moraes Porque ele Sendo relator Da ação penal Em que Cresão Era crime Sendo ele O ministro Do STF Que decretou A prisão preventiva Do Cresão Só ele Poderia Reverter A prisão preventiva Em uma liberdade Provisória assistida Com tornozeleira Eletrônica Prisão domiciliar Ou seja O artigo 315 Do Código de Processo Penal Elenca Um montão De hipóteses Então só o Alexandre Moraes Poderia ter feito isso E o André Mendonça Ele teve Que negar Porque só o ministro Alexandre Moraes Podia rever A prisão Preventiva E além Do fato De que só ele Podia prever A prisão preventiva Ele tinha A obrigação Legal De fazer A revisão Da prisão Preventiva De 90 Em 90 Dias Só que ele perdeu Três vezes Esse prazo E não fez nada É por isso Que a ação É contra o ministro Alexandre Moraes É por isso Que o ministro André Mendonça Não tem nada A ver Com isso Então Então antes Antes de fazerem Críticas E espalhar Desinformação Porque dizer Que a culpa É do André Mendonça E fazer recortezinho De print De André Mendonça Nega A Bias Corpus Da defesa De Clézão Isso é Desinformação Isso é O puro creme Do purê Da bosta Da fake news Então Não basta Só printar Tem que saber Por que O André Mendonça Então negou A Bias Corpus A defesa Do Clézão Porque existe Uma súmula Que manda Não dar A Bias Corpus Nos casos De prisão Decretada Por ministro Do supremo E a prisão Do Clézão Foi decretada Pelo ministro Alexandre de Moraes E ao mesmo Tempo Só o Alexandre De Moraes Poderia rever A sua questão Da prisão Preventiva Em sumo É isso Bolsonaro Bolsonaro diz Que TSE Atuou Para eleger Lula A qualquer preço Declaração Foi feita Em entrevista Ao influenciador Português Sérgio Tavares O ex-presidente Jair Bolsonaro Declarou Neste sábado Que ministros Do Tribunal Superior Eleitoral Que também Integram o quadro Do Supremo Tribunal Federal Trabalharam Para eleger Lula A qualquer preço A declaração Foi feita Durante uma entrevista Concedida Pelo ex-chefe Do executivo Ao canal Do influenciador Português Sérgio Tavares No Youtube A justiça brasileira O Supremo Tribunal Federal Tirou Lula Da cadeia Depois o tornou elegível E depois O Supremo Tribunal Federal Que três Dos seus ministros Compõem o Tribunal Superior Eleitoral Também trabalharam lá Fazendo gestões Para eleger Lula A qualquer preço Declarou o ex-presidente Bolsonaro Voltou com tudo E está colocando O sistema em pânico Meus queridos O presidente Bolsonaro Voltou com tudo As coisas estão acontecendo E assim Realmente A gente tem percebido Uma grande movimentação A primeiro A partir das lives A live do presidente Bolsonaro Pela primeira vez Na história Que ele decidiu Fazer a live Com todos os filhos Flávio Carlos E o Eduardo Bolsonaro Para organizar a direita E aí As eleições municipais Prometem Eu começo Essa análise Com o nosso querido Doutor Cláudio Caivano Será que a esquerda Vai deixar o presidente Bolsonaro Continuar? Vai permitir isso? Porque ele está imbatível Nessa live agora Foram mais de 500 mil Pessoas assistindo De forma simultânea Sem contar A transmissão No canal do Flávio No canal do Eduardo E no canal do Carlos Eu particularmente Não sabia Que essa transmissão Seria feita Pelo canal Do presidente Bolsonaro Então eu estava Assistindo pelo canal Do Eduardo Bolsonaro Só no canal do Eduardo Eu parei E vi o pico De 230 mil pessoas Se juntar todo mundo Ali As quatro redes Os quatro YouTube Mais o presidente Bolsonaro Acredito que Passou de um milhão De pessoas Assistindo de maneira Simultânea Cláudio Caivano O Bolsonaro Voltou com tudo E voltou com força total Meu querido Pois é Rafa Eu ontem Fiz um comentário Aqui mesmo No Fator Político Num outro programa Justamente sobre Essa questão Que você Me arguiu Me perguntou Permissão Será que vão Permitir A sobrevivência Da direita As atividades Do presidente O presidente Bolsonaro Eu estou Para te dizer E para toda A nossa audiência Para os colegas De bancada Que pouco importa Se eles vão gostar Se eles vão permitir Se eles pensam Que vão tentar Obstruir É claro Que essa tese Seja verdadeira Eu sempre lembro Que quem disse isso Antes de mim Foi alguém chamado Montesquê Está lá no livro Do Espírito das Leis Capítulo 11 Livro 11 Capítulo 4 E ele diz Textualmente Que a junção A união Entre o poder executivo E o poder judiciário Torna o governo Tirando Fosse ao contrário Fosse o legislativo Com o judiciário Tiraria As liberdades Do indivíduo Quer dizer Nós estamos tendo O reflexo De tudo isso Mas com a junção Única e exclusivamente Do judiciário Com o executivo E no jornal Estadão de hoje Só para fazer referência Que a gente está trazendo Essa matéria E garantir aqui Que eu estou cumprindo As normas da DPF 130 Para garantir A minha liberdade de expressão E a garantia De trazer Uma informação jornalística Hoje mesmo O jornal disse Com as palavras deles Que essa junção Do Lula Com o judiciário É para se garantir Porque ele já não tem O congresso Ele já não tinha Lá atrás Rafael Você que é Um homem Bastante informado Assim como Creio que Os nossos colegas Também Pelo trabalho Que eles vêm desempenhando Ele já não tinha No começo De 2023 É por isso Que todas Essas mazelas Vêm se somando Ao nosso redor Para finalizar aqui A questão do Presidente Bolsonaro Penso que ele Jogou Como ele gosta De dizer Que ele joga Ele jogou E conquistou A Oceania Ele está ali Ilhado Totalmente Protegido O que ele fez Ele disse Olha Vou prestar depoimento Em Ubatuba Espero vocês lá O que aconteceu Depois A PF Adiou O depoimento Fica a dica aí Essa luta é longa Mas a gente está vencendo Lula sofre avalanche De críticas Por fala Considerada racista Petista declarou Que afrodescendente Gosta do batuque De um tambor Em outro evento Hoje Dia movimentado Para o presidente Lula Ele afirmou o seguinte Abre aspas Afrodescendente Gosta do batuque De um tambor Fecha aspas Fica esquisito Não Fica não O Lula pode falar tudo O problema é se Bolsonaro falasse isso Fica esquisito não Fica não Porque de fato Foi de uma Inadequação Imensa Essa fala Foi dada adiante De uma jovem negra De uma jovem negra De uma jovem negra Gostaria muito De ver agora Uma notinha Dos ministros de Lula Depois do racismo Ambiental Isso aí é motivo Para gritaria E histeria Que estava no palco De um evento Da fábrica Da Volkswagen Em São Bernardo Do Campo No ABC Paulista Nesse discurso Lula disse que Pensou que a mulher Fosse uma cantora Ou uma percussionista Vamos ouvir Essa menina bonita Que está aqui Eu estava perguntando O que que faz Essa moça Sentada O que que faz Essa moça sentada Que eu não ouvi Ninguém falar o nome dela Eu falei Ela é cantora Ela vai cantar Aí perguntei Não, não vai ter música Então ela vai batucar Alguma coisa Porque Uma afrodescendente Assim Gosta de um batuque De um tambor Uma afrodescendente Assim Gosta de um batuque De um tambor Não preciso falar nada Né E esse Brasil Não é para amadores Nem a Globo News Conseguiu passar um pano Para o Lula Eu quero ver a militância Agora Todo mundo em silêncio Que vergonha Vocês Que vergonha E outra notícia na tela Maduro convoca as Forças Armadas É isso mesmo O líder venezuelano Nicolás Maduro Fez um apelo Para que os integrantes Da Força Armada Nacional Bolivariana Permaneçam em estado de alerta E prontidão Diante de qualquer eventualidade Reforçando a exigência De lealdade ao seu governo Forças Armadas Poder militar Alertas e preparados Para o que surgir Quando e onde surgir Para defender a pátria A constituição e o povo Proclamou Maduro Em uma cerimônia Realizada em Caracas O presidente venezuelano Classificou como Terroristas e extremistas Os integrantes Da Plataforma Democrática Unida O bloco de oposição Acusando-os De participarem Em planos conspiratórios Contra a sua administração Maduro enfatizou Que ninguém pode Se colocar acima da nação Das leis Ou da constituição E declarou a importância De preservar O espírito De diálogo contínuo Apesar das alegadas ameaças Quer ver mais vídeos Como esse? Então inscreva-se Agora mesmo no canal Deixe o seu like E compartilhe esse vídeo Com o máximo de pessoas Assim você vai estar Me ajudando demais Fico por aqui Um forte abraço E que Deus abençoe a todos Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Abaço E aí E aí Obrigado.